Tema íncito à finalidade mesma deste sodalício, que abriga pessoas dedicadas a um setor da maior importância cultural, a literatura. Esta, indiscutivelmente, contribui para a educação e para o incentivo à imaginação, bem assim, ao comportamento de um povo, ao tempo em que ele retrata modos e formas de viver, de conviver e de pensar. A reflexão sobre a importante temática será feita pelo professor Erasmo Braga, em conferência sobre o pensamento crítico de José Guilherme Merquior. A Academia Piauiense de Letras foi fundada em 30 de dezembro de 1917, em Teresina, pelos intelectuais Clodoaldo Freitas, eleito presidente, Gino Cunha, João Pinheiro, Edson Cunha, Lucídio Freitas, Jônatas Batista, Celso Pinheiro, Antônio Chaves, Benedita Aurélio de Freitas e Fenelão Ferreira Castelo Branco. Inicialmente composta de 30 membros, teve seu número aumentado para 40 integrantes em 1966. A Academia Piauiense de Letras tem por finalidades principais o cultivo da língua portuguesa, o estudo e desenvolvimento da literatura piauiense, a divulgação dos autores piauienses, além de se dedicar ao incentivo e ao apoio e ao fazer cultural no Piauí. Tenho a satisfação de anunciar que compõem a mesa de honra desta solenidade, o presidente e demais diretores desta academia, O palestrante, professor Erasmo Braga, O apresentador do conferencista, acadêmico Carlos Evandro Lallion, O deputado federal Flávio Nogueira, Bem assim, todas as autoridades e personalidades presentes também considerem-se compondo a mesa. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Também convidamos para compor a mesa o professor Kleber de Deus, que dirige o curso de Política da Universidade Federal do Piauí. A palavra do acadêmico Zosno Tavares Mendes, presidente desta academia, para declarar a abertura dos trabalhos e considerações iniciais. Bom dia. Alçadar com alegria e afeto as acadêmicas e os acadêmicos aqui presentes, bem como os que nos acompanham presencialmente ou através das plataformas digitais, declaro aberta a presente sessão da Academia Piauiense de Letras, dedicada ao Dia da Cultura. Boas-vindas ao palestrante, professor Erasmo Braga, ao acadêmico Carlos Evandro, de mais componentes da mesa e aos convidados. Como já anunciado pelo cerimonial, a Academia Piauiense de Letras celebra hoje o Dia Nacional da Cultura. O dia 5 de novembro foi escolhido como o Dia Nacional da Cultura em homenagem a Rui Barbosa, jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta e orador. Nascido em Salvador, na Bahia, em 5 de novembro de 1849, ele desempenhou relevante papel político e cultural no Brasil. Foi autor de várias obras literárias e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. E pelo mesmo motivo, o nascimento de Rui Barbosa, hoje se comemora também o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Para celebrar a data, hoje nos reunimos aqui na APL em torno da obra e da memória de outro membro da Academia Brasileira de Letras, José Guilherme Merquiol, uma das grandes inteligências do Brasil na segunda metade do século XX. O pensamento de Merquiol será abordado pelo professor Erasmo Braga em instantes. Através de sua palestra, poderemos conhecer ou revisitar a obra do homenageado. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Palavra do primeiro secretário, Antônio Fonseca Neto, para a aclamação das efemérides. Bom dia. Aclamamos em efeméride nesta sessão especial os 79 anos do nascimento em Portland, Oregon, Estados Unidos. Diogo Napoleão do Rego Neto, quarto ocupante da cadeira 9. Os 93 anos do nascimento em Teresina, de Indemburgo da Ubalta e Cheira, terceiro ocupante da cadeira 10. Os 166 anos do nascimento em Regeneração, de Joaquim Ribeiro Gonçalves, patrono da cadeira 13. Os 140 anos do nascimento em Oeiras, de Pedro de Alcântara, Souza Brito, primeiro ocupante da cadeira 14. Os 93 anos do nascimento em Lusilândia, de Afonso Ligório Pires de Carvalho, que o conterrero dele, que é de Deus, é o atual ocupante da cadeira 29. Os 92 anos do nascimento em Teresina, de Mário Faustino dos Santos e Silva, patrono da cadeira 40. Os anos do nascimento em São Raimundo Nonato, de 21 de outubro, de Plínio da Silva Macedo, quinto e atual ocupante da cadeira 3. Os 32 anos da posse de Francisco Miguel de Moura, quinto e atual ocupante da cadeira 8. Os 14 anos da posse de José Mário Mero Carvalho, quarto ocupante da cadeira 10 e atual ocupante da cadeira 10. Os 37 anos da posse de Renato Pires Castelo Branco, segundo ocupante da cadeira 19. Os 7 anos da posse de Dilson Lages Monteiro, quarto e atual ocupante da cadeira 21. Os 27 anos da posse de Magno Pires Alves Filho, quinto e atual ocupante da cadeira 26. Os 21 anos da posse de Nelson Nery Costa, segundo e atual ocupante da cadeira 33. Os 163 anos do silêncio em Príncipe Imperial, então Piauí e hoje Ceará, José Coriolano de Souza Lima, patrono da cadeira 8. Os 95 anos do silêncio no Rio de Janeiro, de Raimundo Zito Batista, primeiro ocupante da cadeira 16. Os 88 anos do silêncio em Fortaleza, de Luiz de Moraes Corrêa, primeiro ocupante da cadeira 16. Aliás, da cadeira 22. E os 150 anos do silêncio aqui em Teresina, de Deolindo Mendes da Silva Moura, patrono da cadeira 30. E os 27 anos do silêncio em Brasília, de José Ribamar Garcia, terceiro ocupante da cadeira 36. José Ribamar Garcia, terceiro ocupante da cadeira 36. Solicita aos acadêmicos, às demais pessoas, principalmente os acadêmicos que estão nas últimas filas, que se aproximem aqui, não só para ter melhor climatização, mas também para melhor visualização dos membros dessa academia. E também os senhores convidados, por gentileza, venham mais para frente, porque tem melhor conforto para todos, já que nós estamos com um déficit aqui de climatização no auditório. Obrigada. Palavra do acadêmico Carlos Evander Olalho para apresentar o palestrante. Eu saúdo inicialmente as pessoas que aqui vieram prestigiar este evento. Cumprimento o senhor presidente Zózio Tavares e os demais componentes da mesa. E é com satisfação que recebemos nesta manhã o professor doutor Erasmo Braga, de Oliveira Brito, que fará uma palestra sobre José Guilherme Mercó. O professor doutor Erasmo Braga, de Oliveira Brito, doutor em literatura comparada e pós-doutor em filosofia contemporânea, é professor adjunto de teoria e crítica literária da Universidade Estadual do Piauí e do curso de pós-graduação estricto senso em letras da Universidade Federal do Piauí. Além de professor, é também ensaísta e crítico literário. Escreve no jornal Dia, em sua coluna, na crítica literária, toda palavra. E no portal Entre Textos, de responsabilidade do professor Gilson Marges, na coluna Doxa e Episteme. É autor das seguintes obras. Neoregionalismo Brasileiro, análise de uma nova tendência da literatura brasileira. Luiz Gama, Entre o Riso e Sátira. Toda palavra e outros textos críticos. Por que era eu? Por que eram elas? É um romance. Na manhã de hoje, o professor Erasmo, em sua palestra, abordará o tema, o pensamento crítico, de José Guilherme Merkior, com enfoque mais na literatura. Esteja à vontade, professor. Palavra do professor Erasmo Braga, que proferirá a conferência sobre o pensamento crítico de José Guilherme Merkior. Bom dia. Quero expressar a minha satisfação de, no Dia da Cultura, estar abordando um pouco sobre um grande, digamos assim, pensador cultural, que foi o nosso querido José Guilherme Merkior. Mas, antes de iniciar a minha fala, gostaria de agradecer ao presidente da Academia Péu de Letras, o professor Zosmo, ou, o estimado Zosmo, a receptividade do professor Carlos Evandro, a presença do amigo Dilson Lages, também as pessoas inteligentes que têm uma profunda admiração e que contribuíram muito para a minha formação, como a professora Terezinha Queiroz, o professor Fonseca Neto, que é a professora Socorro Magalhães, que no momento não se encontra, o professor Celso Barros, e agradeço também a presença dos demais aqui. A minha fala é para desmistificar algumas questões em relação, primeiro, para difundir o pensamento Merkior, e também para desmistificar algumas questões que eu acho que, ao longo da trajetória do pensamento dele, acabou se associando a ele indevidamente. A agradecer também a presença do meu querido Kleber Montezuma. Então, começo pegando lá a fala final do documentário que a gente acabou de assistir. Como reavaliar a obra e o pensamento de José Guilherme Merkior nos dias de hoje? A primeira questão que eu destaco é que a gente fuja de uma certa ingenuidade da categorização do pensamento de Merkior. Como vocês viram na própria fala do João César de Castro Rocha, o grande crítico cultural, ou grande crítico literário, Merkior, se tem duas características profundas do seu pensamento, está ligado à questão da independência de espírito e objetividade de conhecimento. Então, se atribuir rótulos a ele, tipo pensador de direita, pensador de centro-esquerda, pensador de extrema-direita, totalmente indevido. Porque ele trafegou por todas as questões e sempre se pautou na discussão pelo bem público, e nunca, para, digamos assim, nunca seguir uma determinada linha estreita de pensamento. Então, pensando nisso, ao denominar sobre o próprio José Guilherme Merkior, como cientista político, como filósofo, como crítico literário, eu costumo intitulá-lo muito mais como crítico literário cultural, no seu sentido amplo e formativo do termo. Inclusive, o próprio Merkior aborda isso em uma das suas obras, chamada As Ideias e as Formas, que um crítico cultural é o ensaísta que questiona, de maneira original, no todo ou em parte, a cultura em que vive. Um crítico cultural literário é alguém que faz, de dentro do gênero crítico, isto é, principalmente, o propósito de considerar obras literárias como critério da imaginação ou qualidade verbal. Ou seja, o nosso querido José Guilherme Merkior, como pensador crítico, sempre teve o devido respeito e atenção e uma clareza intelectual no seu propósito. Sempre procurou a excelência de autores e obras, buscando a interação entre a tradição e a contemporaneidade de pensamentos. E uma coisa que nos marca, que contribui para o pensamento de hoje, é que José Guilherme Merkior nos ensina a fugirmos, a nos distanciarmos da questão da autorreferencialidade que está tão em voga hoje em dia, e dos neosconceitos. O que é que significa essa autorreferencialidade? Hoje, substituímos a discussão de ideias dos outros partindo apenas de si, do seu umbigo, da sua concepção estreita, limitada de mundo, e tomando aquilo como se tivesse legitimidade e validade. E, para isso, a gente acaba criando os neoconceitos. O que é que seriam esses neoconceitos? Ou seja, se eu não tenho um diálogo com a tradição, se eu não dialogo com o contemporâneo, se eu não me volto para a leitura desses dois âmbitos, então acabo criando o neoconceito para justificar a minha fala. E o interessante do Merkior, que é uma coisa que nos falta hoje, é buscar sempre bons diálogos entre autores, obras e ideias. Mas esse diálogo entre os grandes autores das mais diversas áreas, obras e ideias, não tem como motivo meramente retórico e nem sequer uma exposição erudita, meramente informativa. Porque as ideias de Merkior sempre estiveram vinculadas à questão da vida social, em especial para a formação do sujeito. Um sujeito consciente, um sujeito ético e um sujeito dotado de integridade como pessoa. Por isso que ele desenvolveu também, ao longo das suas 19 obras e das cinco obras inéditas que a E-Realizações vem publicando, como Estruturalismo, como Pensamento Radical, que é o livro mais recente e é um livro inédito do Merkior, ele sempre busca essa vitalidade do conhecimento filosófico, histórico e cultural. Uma outra questão também, que a gente deve avaliar sempre o pensamento do José Geller Merkior, é pelo crivo qualitativo e crescimento coletivo pelo debate de ideias. E aí um ponto interessante que também nos foge hoje, porque, infelizmente, a gente costuma discutir muito mais pessoas do que ideias. E o pior, criar até inamizades por conta disso. Então, Merkior sempre defendeu o respeito ao pensamento do outro, ou seja, sempre é importante ouvir o outro e também atribuir o pensamento alheio a quem pertence, porque é uma outra, digamos assim, outra preocupação intelectual que nós temos hoje, é que muita gente se apropria de ideias dos outros e não faz a devida citação. Acaba se apropriando, estabelecendo como se fosse sua, e não é. E Merkior, apesar das suas inúmeras citações, quem já pegou as obras do Merkior para ler, viu e percebe o quanto ele se referencia aos mais diversos autores, mas, em nenhum momento, ele se apropria de qualquer pensamento que não seja dele, sempre atribuindo ao que é de direito ao outro. E, como diz o próprio Merkior, que devemos, como Voltaire, defender até o fim o direito dos outros à discordância. Mas isso absolutamente não implica que se renuncie ao direito de julgar as ideias conforme critérios rigorosos de observância lógica e veracidade empírica. Ou seja, eu não posso, como a gente costuma colocar no senso comum, aos amigos, elogios, aos inimigos, eu critico. Não. Todos têm que passar pelo crivo. Até o próprio pensamento do Merkior, que, diante dos meus estudos, diante de outras falas que eu percebo, começa a se criar muito mais uma tietagem em torno do pensamento do Merkior do que, propriamente, uma análise crítica das suas obras. E essa, digamos assim, essa tietagem acaba sendo contramão, indo contramão à própria concepção de debate que o Merkior tanto defendia. E o Merkior também dialogou com grandes autores, com grandes pensadores, como eu falei anteriormente, e aqui eu quero destacar, como ele mesmo me ensinou, a primeira namorada, ideologicamente falando, que é o nosso querido Walter Benjamin, muito conhecido por todos. E tem duas questões que o Merkior aborda, que está presente ao longo das suas obras, que é muito a questão da experiência, que tanto Benjamin ressalta em seus textos. A questão da experiência, mais uma vez, está atrelada para Merkior, a essa vivência intelectual, a esse debate coletivo, a essa interatividade de conhecimento na busca, digamos assim, de uma vida social melhor, de uma vida mais conjunta, de uma vida mais interativa. E também uma outra questão que o Merkior costuma mencionar, que muita gente acaba associando de maneira equivocada, quando o nosso querido Benjamin menciona a questão de aura em seus textos, e muita gente atribui como pensamento religioso, um pensamento, sabe, sagrado, que não tem nada a ver. A aura, para o Benjamin, e Merkior defende isso, está relacionado muito mais à questão da tradição cultural. Então, ao abordarmos a questão das obras de artes, a literatura em específico, a gente deve levar em conta essa questão da aura como a tradição cultural, a presença de toda a vitalidade histórica, filosófica e cultural que estão presentes nas obras. E uma outra coisa também que o Merkior contribui para o pensamento de hoje é o análise consciente dos aspectos hermenêuticos dos textos e a atenção aos termos, que hoje, infelizmente, a gente foge muito disso. A gente não dá devida atenção a conceitos e à historicidade da linguagem, das palavras, por exemplo. Só para ficar numa mera ilustração, muita gente associa, de maneira generalizada, o liberalismo, como se fala, para alguns é elogio, para outros tem um outro sentido. E aí acaba se estabelecendo o liberalismo como algo negativo ou algo positivo, dependendo da sua posição. Só que o próprio Merkior, pegando o livro do Benedito Crotter, o italiano, o filósofo italiano, estabeleceu uma relação muito, digamos assim, muito significativa do próprio termo, que liberalismo é uma concepção mais ampla, a liberdade de ideias é você optar por aquilo que é mais interessante, mais relevante, socialmente falando, enquanto que liberismo é aquela questão meramente econômica voltar à pena para a questão, digamos assim, da liberdade, de quebra de direitos trabalhistas e por aí vai. E aí uma outra coisa interessante, quando a gente faz uma observação crítica dos aspectos do Merkior, aí eu me lembro muito de um texto muito famoso do Jorge Luiz Borges, chamado Kafka e seus precursores. Que lá no texto de Borges, segundo, digamos assim, grosseiramente falando, a ideia de Borges era procurar, através dos precursores, conhecer a obra do nosso querido Kafka. só que o Borges, ao se deparar nesse processo, ele chegou à seguinte conclusão, que você não deve partir dos precursores para compreender melhor Kafka, é o sentido contrário. Você deve partir de Kafka para conhecer melhor os seus precursores, ou seja, quem o antecedeu, quem o influenciou. Assim também é o pensamento do Merkior. não devemos partir da obra dos precursores para entender a obra do Merkior, e sim, no sentido contrário, partir das obras que influenciaram o nosso querido José Guilherme Merkior para chegar à questão dos precursores, como, por exemplo, acabei de mencionar, não só Benedito Croce, como Érika Auenbach, Ernest Kurtz e tantos outros. Uma coisa interessante, dentro do pensamento do José Guilherme Merkior, que a gente deve sempre dialogar com essa ideia, eu acho muito interessante, quando ele faz uma condenação do que ele denominou de intelectuais kit. Isso está lá presente em um dos livros mais conhecidos dele, que é Formalismo e Tradição Moderna. Por que ele faz a condenação aos intelectuais kit? Porque, para ele, os intelectuais kitxistas são intelectuais que abjuraram a fé nos valores da cultura, ou seja, intelectuais que fugiram daquilo que a gente tem de mais valoroso, que é a interagência que é a expressividade cultural no seu conjunto, na sua totalidade. Também Merkior fez uma condenação não só aos intelectuais kit, como mencionei, como também às formas de racionalismos contemporâneos. E aí é interessante esses aspectos, porque a gente está repleto de racionalismos, que a gente pode pegar dois trechos da sua obra As Ideias e As Formas, quando ele diz o seguinte, que a anarquia da Gesez obscuro e o monótono ritual da desconstrução confere status filosófico ao triste resultado da inchação universitária. E é o que a gente mais sempre coloca a universidade como um ponto de discussão de ideias, mas o que a gente mais tem se deparado é muito mais com, digamos assim, com pensamentos obscuros e monótonos. Eu costumo até brincar com meus alunos, tanto na graduação como na pós, que a gente, para onde anda o mantra da discussão dos textos é só memória, identidade e resistência. Aí você vai atrás, é meio que cada um se repetindo, um dizendo a mesma coisa que o outro diz, ou seja, nada de novo acontece. E também, a gente, e também na palavra Merkio, não se leva em conta a crítica contemporânea às tradições, e menos ainda às ideias que issam os níveis de interpretação, ou seja, a gente fica muito apegado ao que é mais recente e desconsidera a tradição de pensamento. E uma coisa que eu costumo também dizer é que se nós fôssemos começar a humanidade a partir de agora, do século XXI, nós não duraremos nem 100 anos. Por quê? Porque é tanta autorreferência, é tanto neoconceito, é tanta gente voltada só para si e desconsiderando a tradição, então, nossos percursos seriam muito curtos aqui. E aí, uma coisa interessante, diante dos vários ensaios, que o método de produção de textos, Zé Gler-Merquior, foi muito mais textos ensaísticos. E aí a gente percebe algumas aproximações com grandes nomes da nossa tradição intelectual e cultural, como, por exemplo, o nosso querido Montaigne, que, tanto Montaigne como em Merquior, os ensaios, têm uma aproximação e convergências que estão voltadas para a questão da formação do sujeito, ou seja, um sujeito dotado de inteligência, um sujeito dotado de interatividade e de responsabilidade social. E ele até mesmo, como alguns costumam dizer, e eu também concordo, que ele faz uma certa aproximação com a concepção erasmiana, como a gente percebe lá no livro Saudades do Carnaval, em que ele defende muito uma aproximação da nossa formação intelectual e humana muito daquela concepção antiga da Grécia, que é a Paideia. E aí por que a Paideia? Porque na Paideia, como a gente sabe, ela é voltada para a construção do sujeito ético e consciente. Uma outra questão também que, digna de menção à relação pensamento crítico de José Leal e Merquior, se encontra na obra Astúcia da Mimes, que eu gostaria de pegar esse pequeno diálogo que ele faz com Heidegger, de um texto chamado A Doutrina de Platão sobre a questão da verdade, e que Merquior vai nos dizer o seguinte, a formação não forma o ser, mas forma a relação do ser como o ser possibilitado por este. E só mediante o homem assume a sua existência. O que é que Merquior quer dizer nesse trecho, que aparentemente parece confuso? É que a gente deve, a nossa formação paideútica, digamos assim, ou diante da Paideia, é direcionada para a questão da Aleteia. E o que é que vem a ser Aleteia? Digamos assim, é o nosso cálice do santo grau. Aquela busca incessante que muitos de nós nos deparamos e nos inquietamos, que é a busca de uma verdade. E aí é interessante que o próprio Heidegger, quando ele tem um livro chamado A Origem da Obra de Arte, enquanto a gente fica imaginando que a verdade é algo muito escondido, muito secreto, que quase ninguém vai ter acesso, que apenas os iniciados e por aí vai, o Heidegger vai dizer o seguinte, que ele vai associar, que achando a verdade, que tanto almejamos à Aleteia, há nada mais do que a compreensão pela consciência das coisas mediadas pelas artes. Ou seja, o que nós tanto buscamos em relação à verdade, nada mais é do que a compreensão da vida, das pessoas, de tudo que nos cerca, mediado por quem? Pelo caminho das artes. E o Merquior se aproxima muito dessa concepção quando ele menciona essa questão da Paideia e a questão da Aleteia. Um outro diálogo e vínculo de influência do nosso querido José Guilherme Merquior está no grande pensador filológico, que muitos de nós conhecemos como autor de Mimes, que é o Eric Auenbach. O Eric Auenbach traz uma coisa, desenvolve, nas suas análises críticas e literárias, a questão da intuição. Porque, quando a gente pega o pensamento de Merquior como pensamento racional, alguém voltado para a razão, a gente acha que a razão é como se fosse um cálculo matemático, que chega a uma equação exata, e não é. O que associa o pensamento de Merquior é a razão atrelada à intuição, que essa intuição faz com que você se aprofunde ao que não é tão evidente no texto, mas que você, à medida que você vai mergulhando em cada camada que o texto vai te apresentando, mais coisas interessantes vão se revelando e a sua compreensão do conjunto será maior. E aí, esse diálogo do Merquior com relação à intuição e razão, de novo, me remeto aqui a Benedito Crote. Quando ele lá no livro chamado Estética como Ciência da Expressão e Linguística Geral, ele diz que escrever bem depende de se ter uma intuição clara do próprio pensamento. E esse próprio pensamento que Merquior tanto defende é o pensamento formativo, o pensamento do sujeito que vai em diálogo com a tradição com a contemporaneidade, como eu mencionei, e que não perde o vínculo com o outro, que não perde, que não se isola intelectualmente e nem socialmente, mas está em constante debate, em constante interação. Então, assim, retomando a pergunta inicial, como reavaliar a obra de José Guilherme Merquior hoje em dia, diante do que eu esbocei brevemente aqui, percebe o quão a formação intelectual e humana depende de influência e mediações de pensadores significativos como o próprio José Guilherme Merquior, principalmente em um mundo tão relativista e racionalista como no mundo de hoje, em que nós somos dominados por paixões e todas as paixões, como todos nós sabemos, são cegas. e, nessa perda da razão, você acaba comprometendo todo o conjunto, não só seu, como do conjunto da humanidade também. E muito obrigado. Que beleza, não é? Que manhã maravilhosa. Palavra do presidente Zózimo Tavares para as suas considerações finais, após o que declarará encerrada esta solenidade. Professora Fides, o professor Carlos Evandro está querendo concluir aqui a apresentação dele, que ele dividiu em duas partes, não é? Inovou aqui hoje. só a título de informação, não é? Eu confesso que eu fiquei muito satisfeito de fazer esta apresentação, por dois motivos. O primeiro motivo por se tratar de um tema relacionado a José Guilherme Berchior, que eu conheci quando veio ao Piauí a convite do então governador Hugo Napoleão e do secretário de Cultura Jesualdo Cavalcante Barros para participar das solenidades em comemoração aos 100 anos de da Costa e Silva. No Teatro 4 de setembro, na noite de 23 de novembro de 1985, Merchior, em sua conferência, discorreu o tema Indicações para o Estudo de da Costa e Silva. Esse texto, ele foi publicado nessa revista Presença, que foi editado em 1985 pelo Conselho Estadual de Cultura, que, à época, era dirigido pelo seu presidente, Benjamin do Rego Monteiro, nosso escofrado. E, posteriormente, Alberto da Costa e Silva, filho de da Costa e Silva, reuniu neste livro publicado pela editora Nova Fronteira, as poesias completas e inseriu no livro essa palestra do José Guilherme Merchior. Admiro a crítica literária de José Guilherme Merchior com destaque aqui para a sua obra O Fantasma Romântico e outros ensaios. Nesse livro, é admirável o ensaio Musa Morena Moça, notas sobre a poesia brasileira, onde fez, onde faz admirável análise sobre a poesia dos anos 60, ocasião em que ele atuou no Jornal do Brasil, não é, professor? Ao lado do nosso imortal Mário Faustino. Bom, e o segundo motivo da minha satisfação é em ouvir essa brilhante palestra do professor Erasmo que fez com que ampliasse o nosso repertório sobre a obra desse grande pensador, ensaísta e crítico literário José Guilherme Merchior, cuja morte oceifou com apenas 49 anos de idade. muito obrigado. Muito obrigado ao professor Erasmo pela palestra, ao professor Carlos Evandro pela apresentação do orador em nome da Academia Piauiense de Letra, que estava escondendo ouro, não é, professor? Conheceu o homem, além da obra, conheceu também o homem, José Guilherme Merchior. Registro e agradeço a presença dos acadêmicos Carlos Evandro, Fides Angélica, nossa secretária-geral e chefe do cerimonial da Academia, que convida todos os presentes para um singelo coquetel logo, hoje não, professor Coquetel? É, então, ao final aqui, logo mais. e registro também a presença do professor Fonseca Neto, nosso primeiro secretário, professor Jônatas Nunes, nosso comandante em chefe, professor Plínio da Silva Macedo, escritor Otton Lustosa, Itamar Costa, Elmar Carvalho, Terezinha Queiroz, Moisés Reis, Humberto Guimarães, nosso tesoureiro, Mão Aberta e Dilson Lages. Agradeço também a presença do professor Kleber de Deus, do curso de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, nosso querido deputado Flávio Nogueira, que volta a esta casa, sempre que pode, está aqui prestigiando os eventos da academia e estamos com o Meia Casa ainda com medo daquele, não é? Então, nós não massificamos os convites, ainda estamos em transmissão híbrida, online e presencial, mas sem a casa cheia para não, o doutor Itamar ainda não liberou ainda aqui a gente para lotar a casa. Agradeço também a presença do professor Kleber Montezuma, que está voltando também, a casa de Lucídio Freitas e o professor e poeta Osildo Barros, que veio de Picos. E eu quero justificar também a ausência do nosso confrade Cid Dias, por motivo de saúde, ainda está entregue ao departamento médico, mas em plena recuperação, Valdeci Cavalcante, por motivo de viagem, está em Parnaíba em uma missão da maçonaria, Nelson Nery, que está no Rio de Janeiro. E convido, já antecipando aqui, para a sessão do próximo sábado, que é dedicada aos dois anos do Chá das Cinco. É uma sessão que foi convocada não pelo presidente, mas pela secretária-geral da academia. E vamos fazer essa celebração no próximo sábado. Ao agradecer a presença e a atenção de todos, encerro esta sessão da APL dedicada ao Dia Nacional da Cultura e ao Dia Nacional da Língua Portuguesa, criados, como lembra agora o nosso querido professor Fosseca Neto, em homenagem a Rui Barbosa, que foi sócio benemétrico correspondente, sócio de honra da nossa academia piauiense de letras. Lá, o sócio honorário, lá no começo da nossa instituição. Então, é uma celebração que dedicamos a toda a cultura brasileira. A partir da contribuição de diversos povos, em variados momentos, o Brasil produziu, ao longo de sua história, uma enorme diversidade de manifestações culturais. A música, a colidária, a literatura, a dança, o teatro, o folclore, o artesanato, etc., expressam toda a multiplicidade cultural do país. É um rico patrimônio que precisa ser valorizado sempre por todos os brasileiros, pois, como avisa o samba, e gosta também de endossar o professor Fonseca Neto, quem não gosta de cultura, bom sujeito, não é. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. 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 Obrigado.